Música Música Vai, vai que vai na fé, sabe como é para manter em pé, tem que estar na fé Sabe como é, vai, vai que vai na fé Sabe como é, pra manter em pé, tem que tá na fé Essa é a vida vivida de um trabalhador Essa é a vida formida de um trabalhador Essa é a vida sentida de um trabalhador Essa é a vida sofrida de um trabalhador Essa é a vida ferida de um trabalhador Essa é a vida corrida de um trabalhador Segue forte com coragem Otimismo é a chave Lutando sem dinheiro Sem entrar no desespero Tem que tá na fé E aí E aí